Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê e no vídeo de hoje a gente vai fazer o tapete pé do vaso do jogo de banheiro em campo. Já tem a videoaula do tapete pé da pia, do tapete tampa do vaso e agora a gente vai fazer o tapete do pé do vaso, certo? Fiz aqui com aplicação de flor, essa florzinha que é a flor e pé amarelo, vocês encontram o passo a passo dela no canal Crochê da Nanda, essa folhinha aqui tem passo a passo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, certo? Tanto da flor como da folhinha, o link da videoaula vai estar aqui na descrição desse vídeo. Minha gente, aqui no meu ponto ficou medindo, deixa eu medir aqui com vocês, olha, de uma perninha até o pico de acabamento ficou com 50, 57, 59 centímetros aqui ó, no comprimento até a perninha lá embaixo, certo? Na largura a gente ficou... Na largura a gente ficou aqui com 48, 49 centímetros de largura e no meu ponto ficou pesando 316 gramas, certo? Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para todos, assim o YouTube lhe notifica sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Se você gostou dessa peça, dessa videoaula ou qualquer outra peça aqui do meu canal, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilha com mais pessoas que eu ficarei muito grata por isso. Para fazer aqui o meu tapetinho, eu usei fio número 6, na cor natural e na cor verde água. Usei agulha de número 3,5. Para fazer as folhas, eu usei fio duna na cor verde folha. Para fazer as flor, eu usei fio amicurumi na cor verde água e rosa bebê. E a gente ficou dessa forma. Então, agora vamos lá para o nosso passo a passo. Minha gente, antes de dar início aqui no nosso tapete, vocês separam aí uma perninha de fio, mais ou menos 60 a 80 centímetros de comprimento, que é para quando chegar lá na parte de fazer a perninha do nosso tapete, vocês terem um pedaço de fio aí separado, certo? Para iniciar, a gente faz aqui o nosso nozinho inicial, que é para prender o fio. Feito o meu nozinho inicial, eu vou fazer um cordão com 36, 36 correntinhas. Trabalhei aqui as 36 correntinhas. Agora, eu laço o fio e vou voltar aqui, ó, na quarta corrente. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, vou fazer um ponto alto. E a gente vai trabalhar ponto alto para cada correntinha de base. Chegando aqui no final, eu retorno. Trabalhei aqui, ó, ponto alto para cada corrente de base. Cheguei aqui no final, eu fiquei com 34, contando com essas correntes que a gente virou, eu fiquei com 34 pontos altos. Cheguei aqui no final, junto com esse último ponto alto aqui, ó, no mesmo lugar, a gente vai fazer mais 5 pontos altos. Então, contando com esse último ponto que a gente fez, a gente fica com 6. Então, aqui, ó, contando com ele, já estou no terceiro, contando com o último ponto. Vou fazer aqui o quarto, o quarto ponto, o quinto ponto e o meu sexto ponto, todos no mesmo lugar. Olha, fiquei com 6 pontos altos aqui, contando com esse último ponto que a gente veio aqui da lateral. Então, no mesmo lugar, a gente fez mais 5 pontos altos, ficando com 6. Trabalhei aqui meus 6 pontos altos, agora eu trabalho aqui a minha lateral. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar no meu último ponto aqui da lateral. Trabalhei ponto alto em cima de ponto alto, a gente ficou dessa forma aqui, olha. Cheguei aqui no final, o meu último ponto alto a gente faz aqui, ó, nessas correntes aqui. Então, eu venho nessa primeira correntinha e vou fazer o meu último ponto alto aqui da lateral. Ficando dessa forma. Agora, a gente sobe 3 correntes pra virar. 3 correntes, viro aqui o meu trabalho, laço, já venho no próximo. Aqui a gente já subiu primeiro em cima do primeiro ponto, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. E vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda aqui a minha lateral. Quando chegar aqui na parte da volta, eu retorno pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui toda a minha lateral, ponto alto em cima de ponto alto, da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui, ó, na volta, aqui a gente tem 6 pontos altos. Então, pra cada um deles a gente vai fazer um aumento que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu venho no primeiro ponto e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, ó. No primeiro ponto eu fiz 2 pontos altos. No segundo ponto a gente também faz 2 pontos altos. 1, 2, ó. 2 pontos no segundo. No terceiro também 2 pontos altos. 1, 2. No quarto ponto também 2 pontos altos. O quinto ponto também 2 pontos altos. E no meu sexto e último ponto aqui da volta também 2 pontos altos. Então, a gente fez aqui, ó, trabalhou pelos 6 pontos altos e pra cada um deles a gente fez 2 pontos altos, agora ficando com 12. 12 pontos altos porque a gente fez 2 pra cada ponto de base. Agora, eu trabalho aqui a minha lateral apenas ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar aqui no final, certo? Trabalhei aqui toda a minha lateral ponto alto em cima de ponto alto, vou fazer o meu último ponto alto, ó, nesse pontinho aqui. Não esquecendo de nenhum que é pra não ficar torto aqui o nosso trabalho. Então, fiz aqui meu último ponto alto, subo 3 corrente, laço, viro aqui o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz o primeiro que é as correntinhas, venho no segundo e faço um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto e vou trabalhar aqui toda a minha lateral ponto em cima de ponto até eu chegar aqui na volta. Trabalhei aqui toda a minha lateral ponto alto em cima de ponto alto, cheguei aqui na volta, aqui a gente tem, é, duplinhas, 6 duplinhas de 2 pontos altos. Então, a gente sempre vai fazer o nosso aumento no segundo ponto do aumento anterior, certo? Então, aqui a gente tem 2 no mesmo lugar, no primeiro a gente faz um ponto alto e aí no segundo a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Olha. Então, no primeiro ponto eu fiz um ponto alto normal, no segundo ponto eu fiz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Laço, venho pra próxima duplinha, ó, próximo aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. No primeiro eu faço um ponto alto, no segundo eu faço 2 pontos no mesmo lugar, que é o nosso aumento. Olha, dessa forma. Aí no próximo, um ponto alto e no próximo o nosso aumento, 2 pontos no mesmo lugar. E assim eu trabalho pelos meus 12 pontos altos, certo? Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, o aumento, pelos 12 pontos eu trabalho dessa forma. Então, trabalhei aqui, ó, pelos meus 12 pontos altos da forma que eu falei pra vocês e a gente ficou dessa forma aqui, olha. Um ponto alto, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto, aumento, e assim a gente trabalhou até no final aqui da volta. A gente ficou com um total de 6 aumentos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos, certo? Entre um aumento e outro tem um ponto alto. Agora, eu trabalho aqui a minha lateral. A lateral é apenas ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegar lá no final da volta, certo? Vou trabalhar ponto em cima de ponto até aqui no finalzinho. Então, trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Já fiz aqui meu último ponto alto, ó, em cima do último ponto alto, e a gente ficou dessa forma aqui na terceira volta. Agora, pra virar sempre da mesma forma, eu faço 3 correntes, laço e viro o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Faço ponto em cima de ponto até eu chegar na parte oval. Chegando na parte oval, eu retorno. Trabalhei aqui a parte da lateral, ponto alto em cima de ponto alto, ficamos dessa forma. Chegando aqui, ó, no final, a gente sempre vai fazer a nossa repetição aqui na parte oval, vai ser sempre fazer o aumento no segundo ponto do aumento da volta anterior, certo? Então, a gente sempre vai fazer o aumento no segundo ponto do aumento da volta anterior. Então, aqui, ó, aqui a gente já tem o aumento da volta anterior. No primeiro ponto, a gente faz um ponto alto. No segundo ponto, no segundo ponto do aumento anterior, a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Dessa forma. Laço, aí eu venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Laço, aqui a gente já tem, ó, o aumento da volta anterior, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, no primeiro deles, a gente faz um ponto alto. E aí, sempre no segundo ponto do aumento anterior, a gente faz o aumento, que é dois pontos no mesmo lugar. Fiz o aumento, no próximo ponto a gente faz um ponto alto. Fiz um ponto alto, já chegamos aqui no próximo aumento, que é dois pontos no mesmo lugar. Então, no primeiro a gente sempre faz um ponto alto normal, e no segundo do aumento anterior, a gente faz dois pontos no mesmo lugar, que é o nosso aumento. Então, a gente sempre vai ficar aumento em cima de aumento, porque sempre que a gente for fazer a volta, a gente vai fazer o aumento sempre em cima do segundo ponto do aumento da volta anterior. E na lateral, vai ser sempre dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto. Você vai terminar de fazer aqui a parte oval, faz aqui a lateral, ponto em cima de ponto. Chegou aqui no final, sobe três correntinhas e volta fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegou na volta, você vai repetir ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento, da forma que eu já expliquei pra vocês. O aumento sempre no segundo ponto do aumento da volta anterior. E eu vou trabalhar dessa forma, até eu ficar com sete voltas, certo? Aqui a gente já está na quarta volta, vou terminar essa quarta e vou fazer mais três voltas dessa forma, e aí eu retorno pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui toda a minha base da forma que eu falei pra vocês, completei aqui as sete voltas, sempre ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento, certo? A gente sempre fica com seis aumentos aqui na volta, porque a gente sempre faz aumento em cima de aumento. E aí, completei aqui as sete voltas, conferi aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete voltas. Cheguei aqui no finalzinho da sétima volta, agora a gente vai fazer aqui as perninhas aqui da nossa base, certo? Então, aqui eu vou fazer um total de vinte e quatro, vinte e quatro correntinhas. E aí, eu retorno pra gente dar continuidade. Fiz aqui um total de vinte e quatro correntinhas, vinte e quatro correntinhas. Cheguei aqui, eu vou segurar nessa de número vinte e quatro, que é essa corrente que tá atrás da agulha. Seguro nela e vou fazer mais três correntes. Fiz mais três correntes, laço, e aqui eu vou voltar fazendo ponto alto. Olha, venho na próxima, eu vou trabalhar aqui pelo lado do avesso, porque a gente vai virar aqui a nossa peça. Então, venho na quarta corrente, que é a de número vinte e quatro, e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou virar minha base, ó, eu vou voltar trabalhando aqui pelo avesso. E vou fazer ponto alto pra cada correntinha de base. Venho na próxima, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, olha, cada correntinha, a gente vai fazendo um ponto alto. Venho na próxima, um ponto alto. Venho na próxima, um ponto alto. E eu vou trabalhando assim, ó, ponto alto pra cada correntinha de base, até eu chegar aqui no final. E aqui eu trabalhei, ó, trabalhei ponto alto pra cada corrente de base. A gente ficou dessa forma, com vinte e cinco, vinte e cinco pontos altos aqui na nossa perninha. Vinte e cinco pontos. E agora aqui eu trabalho ponto em cima de ponto, ó, venho em cima do primeiro ponto, vou trabalhar um ponto alto. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer a mesma repetição. Ponto em cima de ponto, aqui na lateral, chegou no meu aumento, que é os dois pontos juntos. No primeiro é ponto alto, no segundo é aumento. Ponto em cima de ponto, chegou no próximo aumento, sempre no segundo ponto do aumento, repete o aumento, certo? Então, é a mesma repetição. Vou fazer aqui a minha lateral, fazer a volta, repetindo os aumentos da forma que a gente já vinha fazendo. Fazer aqui a minha lateral, chegando aqui pra fazer a outra perninha, eu retorno com vocês. Prontinho, aqui eu trabalhei toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Fiz aqui ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Meus seis aumentos eu repeti aqui também, certo? E a gente fica dessa forma aqui. Aí, fez aqui a lateral, e chegando aqui no final, a gente vai pegar, pra fazer aqui a nossa outra perninha, a gente vai pegar aquele fio que a gente deixou reservado. Então, eu pego ele, ó, a perninha que eu deixei reservada lá no início do vídeo, e aí a gente vai fazer aqui as nossas correntinhas. Eu venho aqui nesse primeiro, nesse último ponto aqui, ó. No último ponto, puxo aqui o meu fio, puxo aqui o fio, e aqui eu vou fazer vinte e cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, e vou completar aqui as minhas vinte e cinco correntinhas. Completei aqui as vinte e cinco correntinhas, dou uma laçada, dou uma laçada, e aí já posso cortar aqui esse fio. Então, aqui a gente fica com a nossa outra perninha, certo? Agora, a gente continua, a gente está aqui na lateral, e a gente continua fazendo ponto alto. Termino aqui a minha lateral fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já venho aqui no último ponto e faço o meu último ponto alto aqui, ó, certo? E agora a gente vai trabalhar nessas correntinhas que a gente fez. Então, pra cada correntinha de base, a gente vai fazer um ponto alto. Venho na primeira, faço um ponto alto. Na segunda, faço um ponto alto. Na terceira, faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto pra cada correntinha de base, chegando no final, a gente fica com vinte e cinco pontos altos. Prontinho, fiz aqui, ó, trabalhei ponto pra cada correntinha de base, ficamos com vinte e cinco pontos altos também, e a nossa base, a gente ficou dessa forma aqui. Coloquei o marcador aqui, ó, separando aqui a nossa parte oval da parte aqui da nossa lateral. Como que eu fiz? Vocês veem aqui, aqui a gente está pelo avesso da nossa base, eu vejo que está pelo avesso por causa dessa pontinha aqui no início que a gente deixou ela pra trás, certo? Então, eu venho aqui, ó, pro lado, esse aqui, eu vou deixar o lado que é que está o nosso ponto pela frente aqui nessas primeiras carreiras, nessas primeiras voltas, o nosso ponto está pela frente, então, essa aqui vai ser a frente do meu tapete, certo? E aí, você vem aqui, ó, aqui eu tenho seis pontos, seis pontos nessa primeira volta, que é da nossa parte oval, e tenho aqui já o primeiro ponto da parte da lateral, o primeiro ponto. E aí, eu venho, venho caminhando em cima dele até eu chegar aqui, ó, em cima, certo? Sempre caminhando em cima desse primeiro ponto aqui da nossa lateral, e chegando aqui em cima, eu coloco o marcador. Da mesma forma, eu faço aqui do outro lado, olha, venho aqui, venho, ó, venho, cheguei aqui, está aqui o meu último ponto da lateral, porque esses aqui já é a parte oval, então, eu venho aqui nele, ó, venho o próximo ponto que está em cima dele, aí o próximo ponto que está em cima, ó, e venho caminhando e coloco o marcador quando chegar em cima. Aqui, na parte da volta, na parte da lateral, deixa eu passar aqui pro nosso lado certo, aqui a gente está pela frente. Aqui onde está o meu marcador, até aqui a gente tem 33, a nossa lateralzinha aqui, ó, a gente tem 33 pontos altos, tem 33, e aqui a nossa perninha tem mais 25 pontos altos, certo? Então, a gente fica contando com os 25, 25 eu conto com essas correntinhas que a gente virou aqui, ó, certo? Então, contando esses 25 aqui da nossa perninha, mais os 33 aqui da nossa lateral, a gente fica com 58, 58 pontos altos até aqui no nosso marcador, certo? 58 de cada lado, 58 desce, 58 desse lado aqui também, juntando aqui a perninha, 25 pontos, mais 33 aqui na lateral, a gente fica com 58 pontos. E aqui na parte oval, a gente tem 48, 48 pontos altos aqui na nossa parte oval, certo? Então, a gente tem 58 aqui na lateral, dos dois lados, e 48 aqui na parte oval. Então, aqui vamos voltar trabalhando aqui na nossa parte da lateral. Cheguei aqui no final, ó, cheguei aqui no final, vou subir aqui as três correntes, três correntes, e aqui eu vou virar o meu trabalho. Vou virar, vou voltar trabalhando, laço, aqui eu já fiz o primeiro ponto, que é as correntinhas. Então, venho no segundo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Então, aqui no início, a gente fez quatro pontos altos, a gente subiu as três correntinhas, e fez um ponto pra cada ponto de base, a gente ficou com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes, duas correntes, pulo dois pontos de base. Um, dois, e aí no terceiro faço um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz o grupinho de quatro pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos. Um, dois, no terceiro, vou iniciar fazendo o grupinho de quatro pontos altos. Então, dessa forma aqui, grupo de quatro pontos altos, separado por duas correntes, pulando dois pontos de base. A gente trabalha até chegar aqui no nosso marcador, certo? E aí eu retorno pra gente fazer aqui a nossa parte oval. Então, trabalhei aqui, ó, parte da lateral, bloquinho de quatro pontos altos, separado por duas correntes, e a gente fica dessa forma aqui. Chegando aqui, ó, no nosso marcador, eu fiz três pontos altos aqui no nosso último bloquinho, e o último ponto fica aqui, ó, em cima desse último ponto que a gente marcou aqui. Então, eu tiro o marcador e faço completo aqui os meus quatro pontos altos, olha. Então, o último pontinho a gente fez onde estava aqui o nosso marcador, que é onde termina aqui a nossa parte da lateral. Então, a gente fica dessa forma aqui. Aqui na parte da volta, a gente vai fazer uma corrente apenas, aí eu laço, não pulo ponto de base. Já venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, a gente continua trabalhando quatro pontos altos, ó, ponto em cima de ponto. E aí eu faço uma corrente. A diferença é que a gente vai fazer uma corrente e não pula ponto de base. Já venho no próximo ponto da frente e vou iniciar fazendo os meus quatro pontos altos, ó. Venho no próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui meu grupinho de quatro pontos altos novamente, ó. Ficando dessa forma. Faço uma corrente, não pulo ponto de base. Já venho no ponto da frente e vou iniciar fazendo quatro pontos altos. Então, aqui na parte da volta, a gente trabalha dessa forma. Quatro pontos altos, uma corrente. Não precisa pular ponto de base. Não precisa pular ponto de base. E aí já venho no próximo e começo fazendo aqui meus quatro pontos altos. A gente trabalha dessa forma aqui, até chegar no nosso próximo marcador. Então, trabalhei aqui a parte da volta, da forma que eu falei pra vocês. Sempre bloquinho de quatro pontos altos, separado por uma corrente, sem pular ponto de base. E a gente ficou dessa forma aqui a nossa volta. Cheguei aqui, ó, no final da nossa volta. Fiz aqui os quatro pontos altos. Aqui eu já tenho meu marcador, que é no primeiro ponto aqui da minha lateral. Então, vou tirar aqui o marcador, vou fazer uma corrente pra separar o bloquinho. E já venho aqui, ó, no primeiro ponto da lateral. Não precisa pular ponto de base. No primeiro ponto da lateral, eu vou iniciar fazendo meu bloquinho de quatro pontos altos. O segundo, o terceiro e o quarto. Então, já fiz aqui o primeiro bloquinho da lateral. E aí, eu faço duas correntes, ó. Duas correntes, pulo dois pontos. Um, dois, no terceiro. Vou iniciar fazendo meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui na lateral, é da forma que a gente fez desse lado aqui, ó. Quatro pontos altos, duas correntes, pula dois pontos de base. A gente vai fazer assim até chegar aqui no final. Até no finalzinho, certo? Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Quatro pontos altos, separado aqui por duas correntes, pulando dois pontos de base. Da forma que a gente fez aqui na outra lateral, certo? Então, chegando aqui no finalzinho, já subo aqui três correntinhas. Três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto. E aqui, eu viro a minha peça, ó. Virei a peça e vamos voltar, fazendo a próxima volta. Então, virei a peça, já subi aqui meu primeiro ponto alto, que é as três correntes. Laço, venho no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente já tem dois pontos altos. Vou fazer uma corrente, uma corrente, laço. E eu venho aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Ficando assim, um ponto V, certo? Agora, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Três correntes, laço e venho no próximo. Venho no próximo e vou fazer o ponto V. Eu faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Três correntes, três correntes, laço, passo pro próximo espaço de duas correntinhas. E vou fazer o ponto V. Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Três correntes, três correntes e passo pro próximo. Assim, dessa forma, fazendo ponto V pra cada espaço de corrente, separado aqui por três correntinhas, a gente trabalha toda a extensão aqui da nossa volta, certo? Vou trabalhar toda a extensão da volta, dessa forma, tanto na lateral como na parte oval, que é da mesma forma. E chegando aqui no final, eu retorno. Chegando aqui no finalzinho da nossa volta, olha, fiz da forma que eu falei pra vocês. Pra cada espaço de corrente, a gente fez o ponto V, separado por três correntes e a gente ficou assim. Chegando aqui no final, vou fazer uma corrente, uma corrente, laço, pulo dois pontos. Um, dois, venho aqui, ó, no terceiro e faço um ponto alto. Venho no meu último ponto e faço também um ponto alto. Ficando dessa forma aqui pra finalizar a volta. Agora, eu vou dar uma corrente aqui e vou deixar esse fio reservado. Vou deixar ele reservado pra gente fazer a próxima volta com o fio na cor verde, certo? Não vou cortar esse aqui pra não gerar muito arremate. Então, aqui, ó, vou virar aqui a minha peça pro outro lado. E agora, a gente vai voltar fazendo os pontos pipoca, certo? Certo? Aqui, a gente está do lado da frente do nosso tapete. Como eu olho que tá pelo lado da frente, pela essa primeira volta aqui, ó, essa primeira carreirinha que a gente fez, que o ponto tá pela frente. Então, a minha base fica à frente desse lado aqui, certo? Com o fio na cor verde e água, eu venho aqui nesse primeiro pontinho que a gente tem, ó, em cima desse primeiro ponto, puxo aqui o fio na cor verde e água e aqui a gente vai subir três correntes, que é pra ficar a altura de um ponto alto. Subi três correntes, ficando a altura de um ponto alto, laço, venho no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos aqui no início. A gente repetiu os dois pontos altos. Vou fazer três correntes, três correntes, laço, eu venho aqui dentro desse ponto V e aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fiz cinco pontos altos, eu venho nesse primeiro pontinho, puxo aqui a minha laçada, ó, dessa forma. E aqui a gente faz o ponto pipoca. Ficando dessa forma aqui. Fiz o ponto pipoca, vou fazer seis correntes. Se o de vocês repuxar, vocês fazem sete correntes, certo? O meu aqui com seis correntes dá certo, sim, já no limite. Mas se o de vocês repuxar, principalmente aqui na parte da volta, aí vocês colocam sete correntinhas. Mas o meu eu vou fazer com seis, certo? Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes, laço, passo pro próximo ponto V e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz os cinco pontos altos, venho aqui no primeiro, no primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada, formando um ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, vou fazer as seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Laço, venho no próximo ponto V e vou fazer o ponto pipoca. Vou trabalhar toda a minha volta dessa forma. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno. Lembrando que se o de vocês repuxar aqui com seis correntinhas, vocês podem estar fazendo com sete, certo? Prontinho. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. A gente ficou dessa forma aqui, ó. Chegando aqui no finalzinho da volta, já fiz aqui minha última pipoca. Ó, no último espaço aqui de ponto V. E aqui eu vou fazer, pra finalizar, fiz aqui a pipoca, vou fazer três correntes. Três correntes, laço e venho aqui, ó. Nesses dois pontos altos e faço um ponto pra cada ponto de base. Um, venho no último ponto e também faço um ponto alto. Então, a gente fica aqui com dois pontos altos dessa forma. Agora, eu dou uma correntinha. Não vou cortar o fio, que é pra gente não gerar muita arremate. Vou deixar ele reservado aqui e eu volto lá pra onde eu iniciei aqui a minha volta, olha. Onde eu iniciei aqui, certo? Então, ó, ficamos assim. Aqui onde eu iniciei, eu deixei reservado esse fio aqui na cor natural. Então, aqui eu vou fazer. Eu já tinha feito uma corrente, eu vou fazer, ó. Aqui eu fiz duas correntes, certo? Eu tinha desmanchado a que eu tinha feito. Então, eu fiz duas correntes e venho aqui na terceira correntinha, na terceira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Essas correntinhas aqui, ela não vai contar como um ponto, certo? Ela não conta. Quando a gente for fazer o acabamento aqui, a gente vai pegar esse ponto aqui na cor verde água, aquele que conta, certo? Então, essas correntinhas, ela fica pra trás. Feito aqui um ponto baixo, eu vou subir duas correntes pra ficar a altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Um ponto pra cada ponto de baixo. Vou fazer aqui três correntes. Três correntes, ó. Fiz os dois pontos, mais três correntes. E eu venho aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Deixando livre essas três correntinhas aqui atrás. Faço três correntes. Três correntes. Venho aqui, ó, dentro da minha pipoca. Dentro da pipoca. Faço um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, olha. Certo? Aí, eu faço três correntes. Três correntes. Venho dentro da pipoca. Prendo com um ponto baixo. Agora, eu subo cinco correntes. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntes. Volto dentro da pipoca. Faço mais um ponto baixo. Três correntes. Volto dentro da pipoca. E faço um ponto baixo. Então, o que a gente trabalhou, olha. A gente fez três correntes. Prendeu com um ponto baixo. Três correntes. Prendeu com um ponto baixo. Cinco correntes. Prendeu com um ponto baixo. Três correntes novamente. Prendeu com um ponto baixo. E a gente fica dessa forma aqui. Agora, eu faço três correntes. Três correntes. Volto aqui embaixo, ó. Nesse espaço de três correntinhas. Prendeu com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Subo três correntes. Volto aqui, ó. Dentro da pipoca. E faço um ponto baixo. Subo três correntes. Prendo com um ponto baixo. Subo cinco correntes. Cinco correntes. Prendo com um ponto baixo. Dentro da pipoca. Prendi com um ponto baixo. Subo três correntes novamente. Prendo com um ponto baixo. Então, aqui a gente repetiu o que a gente fez na primeira pipoca. Olha. A gente está repetindo. Repetiu. Faço. Três correntes. Uma. Duas. Três. Três correntes. Venho aqui, ó. Nesse espaço de três correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Subo três correntes. Venho dentro da pipoca. E vou repetir tudo novamente. Então, dessa forma aqui eu vou trabalhar toda a extensão da volta. Pronto, minha gente. Ó. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. E olha como que a gente ficou. Bem abertinho a nossa base. Olha. Dessa forma. Chegando aqui no finalzinho. Olha. Chegando aqui no finalzinho. Faço da forma que a gente iniciou. Vou fazer três correntes. Eu já fiz aqui, ó. Minha última pipoca. Já trabalhei aqui minha última pipoca. Vou fazer três correntes. Três correntes. E aqui eu tenho esse espaço aqui, ó. De uma corrente. Venho nele e prendo com um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui. Prendi com um ponto baixo. Eu faço três correntes. Três correntes. E venho aqui, ó. Laço o fio. E aqui eu tenho os dois pontos aqui do início. Esses dois pontos aqui. Então, no primeiro eu faço um ponto alto. Ó. Um ponto alto. E no último ponto aqui, também um ponto alto. Que é os dois pontinhos aqui no início. E aí, a gente fica dessa forma aqui. Aqui eu vou dar uma corrente. E aí, você já pode cortar esse fio na cor natural. Certo? Então, a gente finaliza a volta dessa forma. Com os dois pontos altos aqui, ó. No final. Dessa forma. Agora, aqui, pra iniciar a nossa próxima volta. Vamos virar aqui a nossa peça. Pra voltar trabalhando, né. Virei. Aqui a gente está do lado do avesso. Ó. Estamos do lado do avesso. E aqui eu deixei reservado o fio na cor verde em água. Não tinha cortado. Então, aqui eu vou fazer mais uma corrente. Eu já tinha feito uma correntinha aqui, ó. Vou fazer mais uma corrente. Mais uma corrente. Vem em cima desse último ponto. Do primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no primeiro ponto. Um ponto baixo. Venho no segundo ponto. E faço também um ponto baixo. Um ponto baixo no segundo ponto. Então, a gente fez dois pontos baixos aqui no início. Certo? A gente subiu duas correntes. Fez um ponto baixo no primeiro ponto. Um ponto baixo no segundo ponto. Agora, a gente vai fazer... Vou deixar essa perninha aqui pra trás, ó. Pra depois a gente arrematar. Vou fazer um ponto baixo pegando essas três correntinhas que a gente subiu. Aqui pela frente. Pela frente aqui da nossa pasta. A gente tem três correntes. Três correntes. A gente vai fazer um ponto baixo pra cada uma delas. Então, eu venho aqui. Boto essa perninha aqui pra trás. Venho e pego ela aqui, ó. Passando aqui por trás, meio abraçando ela. E aí, faço um ponto baixo. Dessa forma. Fiz um ponto baixo. Da mesma forma, eu pego a outra aqui também, ó. Outra argolinha de três correntes que a gente subiu. E faço também um ponto baixo. Então, aqui no início, a gente vai ficar com quatro pontos baixos. A gente fez um em cada ponto que a gente tinha. Um naquela alcinha de três correntes. E o outro na outra alcinha. Pela frente, a gente fica dessa forma aqui, ó. Um ponto baixo pra cada ponto. Um ponto baixo pra cada ponto. E um ponto baixo pra cada uma dessas duas alças que a gente tem aqui. Certo? Então, feito aqui os quatro pontos baixos, eu vou fazer uma corrente de espaço. Uma corrente. Laço o fio. E eu venho aqui, ó. Nessa argolinha. Nessa argolinha entre uma pipoca e outra. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Aí eu faço duas correntes. Duas correntes. E mais dois pontos no mesmo lugar. Um. Dois. Ó. Ficando um leque. Aí faço uma corrente de espaço. Laço. Pulo pra próxima. E vou fazer o leque. Faço dois pontos altos. Fiz o leque novamente, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Dessa forma. Faço uma corrente. Pulo aqui, ó. O desenho e a pipoca. E venho aqui na próxima alça. Entra uma pipoca. E outra. E vou repetir o leque. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos no mesmo lugar. Um. Dois. E assim a gente vai fazer até no final lá da nossa volta. Certo? Pra cada... Essa argolinha aqui, ó. Pra cada uma delas. A gente vai fazer um leque separado por uma correntinha. Então, trabalhei aqui, ó. Toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Pra cada argolinha de corrente. Entre uma pipoca e outra. A gente fez um leque separado aqui. Por uma correntinha. A gente ficou dessa forma aqui, ó. A gente tá pelo lado avesso. Que foi a volta que a gente fez. Agora a gente vai finalizar aqui ela. Olha. Fiz aqui meu último leque. O último leque. E aí eu vou fazer uma corrente. Uma corrente. Venho aqui, ó. Nessa... Nessa... Três correntinhas aqui. E aqui eu abraço ela fazendo um ponto baixo. Dessa forma. Um ponto baixo. Venho na próxima. Nessa outra argolinha de três correntes que a gente tem. Também abraço ela aqui. E fazendo um ponto baixo. Dessa forma. Venho em cima do ponto alto. Faço um ponto baixo. E no último pontinho aqui. A gente também faz um ponto baixo. Então aqui a gente finaliza a volta dessa forma. Finalizei a volta dessa forma. Agora eu subo três correntes. Que é a altura de um ponto alto. Vou virar aqui a minha peça. Aqui a gente está pela frente do nosso tapete. Pela frente a gente fica dessa forma aqui, ó. O leque entre um motivo e outro. Olha, dessa forma. Certo? Agora a gente vai voltar. Já subi aqui as três correntinhas. Fazendo o meu primeiro ponto alto. Venho aqui, ó. No segundo ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. Laço. Laço. Venho no próximo ponto baixo. Faço um ponto alto. Laço. Venho aqui no meu último pontinho baixo. E vou fazer um ponto alto. Então aqui a gente fica com quatro pontos altos, olha. Fiz um ponto para cada ponto de base. E um ponto alto para cada pontinho baixo que a gente fez. Naquelas três correntinhas que a gente subiu. Então a gente fica dessa forma. Cheguei aqui. Vou fazer uma corrente de espaço. Uma corrente, laço. E eu venho dentro do leque e vou repetir o leque. Faço um ponto alto. Laço. Faço mais um ponto alto. Fiz dois pontos altos. Faço duas correntes. Mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então aqui a gente repetiu o leque. Fez leque dentro de leque. Agora eu laço. Não faço corrente de espaço. Eu laço. E venho aqui. Nesse espaço que a gente tem uma corrente. Vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Laço. Não faço corrente de espaço. Já venho no próximo leque. Vou repetir o leque. Faço dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos no mesmo lugar. Repetir o leque. Laço. Não faço correntinha. Laço. Já venho direto aqui nesse espaço que tem uma corrente de espaço. E vou fazer um ponto alto. Fez um ponto alto. Já laço. Venho direto no próximo leque. E vou repetir o leque. Faço dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Leque dentro de leque. Um ponto alto nesse espaço de uma corrente que a gente tem entre um leque e outro. Assim a gente vai fazer toda a volta. Certo? Quando chegar lá no final eu retorno. Finalizando aqui a nossa volta. Cheguei no final. Fiz da forma que eu falei pra vocês. Leque dentro de leque. Ponto alto no espaço de uma correntinha. E a gente ficou dessa forma aqui. Chegando aqui no finalzinho. Já fiz aqui o meu último leque. Vou fazer uma corrente de espaço. Uma corrente. E aí eu venho aqui. Aqui eu tenho quatro pontos baixos. Então pra cada um deles eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto aqui no meu quarto. Então a gente fica com quatro pontos altos. Certo? Já subo aqui. Três correntes. Que é a altura de um ponto alto. E aqui eu vou marcar. Vou pegar aqui o marcador. E vamos marcar aqui a nossa parte da lateral. A nossa parte da lateral é desses bloquinhos aqui. Que a gente pulou duas correntinhas. Certo? Esse aqui que a gente pulou apenas uma. Já é a parte oval. Então aqui. Em direção. Em direção. Você sobe e coloca aqui o marcador. Vou colocar aqui o meu marcador. Que é pra ficar aqui a minha parte oval. Vocês marcam aqui, ó. Por esse espaço aqui que a gente pulou duas correntinhas. Então vocês veem em cima dele. E vai fazer o marcador. Daqui pra cá é a lateral. E essa parte aqui a parte oval. Certo? Então aqui no final a gente já subiu três correntes. Vou virar aqui a minha base. Vou virar a base. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz o meu primeiro ponto. Que é as correntinhas. Laço. Venho no segundo ponto. Vou fazer um ponto alto. Venho no terceiro ponto. Um ponto alto. E no quarto. Um ponto alto. Então aqui a gente apenas repete. Ponto alto em cima de ponto alto. Certo? Vou fazer uma corrente de espaço. Laço. Venho dentro do leque. E vou repetir o leque. Vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então aqui a gente repetiu. Leque dentro de leque. Laço. Venho em cima do ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto. Laço. Venho dentro do leque. E vou repetir o leque. Então aqui até chegar no nosso marcador. Onde a gente marcou aqui a nossa parte da lateral. A gente vai apenas repetir. Leque dentro de leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Leque dentro de leque. Ponto em cima de ponto. Até a gente chegar aqui no nosso marcador. Certo? Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Leque dentro de leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui na lateral. Certo? Aqui, ó. A gente está em direção aqui o nosso espaço. Pulando dois pontos aqui na lateral. Vou tirar aqui o meu marcador. Esse próximo leque, ele já faz parte aqui do nosso primeiro leque da parte oval. Vou tirar aqui o marcador. Vou fazer meu ponto alto normal. Ponto em cima de ponto. Ponto em cima de ponto. Vou repetir o leque. Esse leque aqui já é iniciando aqui a nossa parte oval. Vou trabalhar dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Repetindo o leque. A única diferença aqui na parte oval. É que a gente vai fazer uma corrente de espaço. Uma corrente de espaço pra fazer o ponto alto. Então, faço o ponto alto. Aí, uma corrente. E vou repetir o leque. Fazendo dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, ficando dessa forma. A única coisa que a gente mudou. É que a gente fez uma corrente pra fazer o ponto alto. Uma corrente pra repetir o leque. Certo? E na parte da lateral. Não precisa fazer correntinha de espaço. Só na parte oval. Feito o leque. Uma corrente. Uma corrente. E faz o ponto alto. Uma corrente. Fez o ponto alto. Uma corrente. Vai repetir o leque. Eu vou fazer essa repetição de ponto. Dessa forma. Por mais duas voltas. Vou terminar essa. E fazer mais duas. Dessa forma. Na lateral. Leque dentro de leque. Ponto em cima de ponto. Na parte oval. Leque dentro de leque. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Leque dentro de leque. Vou terminar essa. Fazer mais duas voltas. E daí volta. E aí eu retorno. Para a gente dar continuidade. Pronto. Minha gente. Eu terminei aqui. As voltas que eu falei para vocês. Terminei. Essa volta aqui. A gente estava nessa. E fiz mais duas. Exatamente igual. Olha. Aqui na parte oval. A gente fez leque dentro de leque. Uma corrente. Ponto em cima de ponto. Uma corrente. Leque dentro de leque. Na parte da lateral. A gente não fez corrente aqui. Para fazer o ponto alto. Certo? Sem correntinhas. Mas a gente só repetiu. Leque dentro de leque. Ponto alto. Em cima de ponto alto. Até o final. Então aqui eu finalizei. As três voltas. Dessa forma. Então aqui eu já fiz. Os quatro pontos altos. Que é ponto em cima de ponto. Aqui no final. Já fiz meu último ponto alto. Vou fazer uma corrente. Que fica a altura de um ponto baixo. Aqui eu vou virar a minha base. Viro aqui a minha base. Pelo lado da frente. Olha. Que a gente vai voltar. Fazendo o pico de acabamento. Pela frente aqui do nosso tapete. Certo? Então aqui eu já fiz uma corrente. Para ficar a altura de um ponto baixo. Venho no próximo ponto. No segundo ponto. Vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo. Um ponto baixo. E no próximo. Mais um ponto baixo. Então eu fiz um ponto baixo. Para cada ponto de base. Eu laço. E venho aqui dentro do leque. Venho direto dentro do leque. E vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Laço. Novamente faço mais um ponto alto. Fiz dois pontos altos. Agora eu faço três corrente. Três corrente. Volto aqui entre um ponto e outro. Puxo o fio. E aqui eu faço um ponto baixo. Formando um picô. Dessa forma. Laço. Novamente eu vou fazer mais um ponto alto. Subo três corrente. Venho entre um ponto e outro. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Formando um picô. Laço. Mais um ponto alto. Fiz o ponto alto. Subo três corrente. Três corrente. Volto aqui entre um ponto e outro. Puxo o fio. Formando um picô. Fiz o picô. Laço. Mais um ponto alto aqui dentro do leque. Então aqui a gente fez. Cinco pontos altos. Intercalado por três picô. Ficamos assim. Agora eu venho nesse ponto baixo aqui do meio. Nesse ponto alto. Perdão. E faço um ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. Certo? Prendi com um ponto baixo. Laço. Vou fazer a mesma repetição que eu fiz nesse leque. Eu vou fazer no próximo. Então faço um ponto alto. Um ponto alto. Laço. Mais um ponto alto. Então aqui eu fiz dois pontos altos. Subo três corrente. Venho entre um ponto e outro. Faço um ponto baixo. Formando um picô. Fiz um ponto baixo. Laço. Faço mais um ponto alto. Fiz o ponto alto. Subo três corrente. Entre um ponto e outro. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Formando um picô. Laço. Mais um ponto alto. Fiz o ponto alto. Subo três corrente. Entre um ponto e outro. Puxo o fio. Faço um picô. Fiz o picô. Laço. Mais um ponto alto. Então aqui a gente já fez os três picôs e cinco pontos altos. Dessa forma. Então fiz o último ponto alto aqui. Eu venho. Eu venho. E prendo com um ponto baixo nesse pontinho alto entre um leque e outro. Ficando assim ó. Um ponto baixo. Laço. Vou fazer a mesma repetição no próximo leque. E assim a gente vai fazer até o final da volta dessa forma. Certo? Chegar lá no finalzinho eu retorno. Prontinho minha gente. Eu finalizei aqui da forma que eu falei pra vocês. Todo o nosso picô de acabamento. Olha como que a gente ficou aqui a nossa peça. Ficamos dessa forma aqui. Olha o caimento perfeito. Chegando aqui no final. Já fiz aqui. Já trabalhei meus cinco pontos altos. Intercalado por três picôs. Fiz aqui meu último ponto alto. Venho aqui ó. No primeiro pontinho dos quatro. E aqui eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Fiz três. Venho no meu último aqui. Que é as correntinhas que a gente subiu. E faço o último ponto baixo. Agora aqui eu dou uma corrente. Aqui eu já posso cortar esse fio. Que a gente vai fazer aqui o acabamento. É no fio na cor natural. Agora a gente vai trabalhar aqui as perninhas do nosso tapete. Fazer o acabamento. Então eu venho com fio natural. Venho com fio natural. Venho nesse primeiro ponto. Nesse último ponto baixo aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Insiro o fio. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente pra virar. E faço mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Ficando assim. Agora eu puxo essa perninha aqui atrás. Deixo bem apertadinho. Certo? E aí eu vou trabalhar aqui ó. Vou trabalhar nessa parte aqui. Já prendendo esses fios aqui atrás. Certo? Então aqui eu já fiz aqui meu ponto baixo. Nesse ponto baixo. Venho aqui nesse ponto alto. Vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Dois pontos baixos. Passo pro próximo. Faço dois pontos baixos. Um. Dois. Dois pontos baixos. Passo pro próximo. Faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Passo pro próximo. Faço dois pontos baixos. Aqui eu já estou aqui ó. Prendendo as pontinhas. Já prendi aqui as pontinhas aqui atrás. Agora eu deixo elas aqui só pra fazer o arremate. Aqui. Aqui eu tenho dois pontos baixos. É apenas dois. Um. Dois. Um. Dois. Aqui essas correntinhas que a gente não conta. A gente só subiu essas correntinhas pra alcançar a altura do ponto. Certo? Então eu pego aqui ó. Essas correntinhas com o ponto. E aí vou fazer dois pontos baixos aqui também. Um. Dois. Dois pontos baixos. Venho no próximo. Dois pontos baixos. Vai ficando assim. Venho no próximo. Faço dois pontos baixos. No próximo. Dois pontos baixos. Venho no último. Dois pontos baixos. Então aqui a gente fez aqui a nossa perninha. Faço uma corrente de espaço. Fiz uma correntinha pra gente virar. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Até eu chegar aqui no cantinho. Então eu venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Venho no próximo. Um ponto baixo. Venho no próximo. Um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até eu chegar lá no meu canto. Ponto baixo pra cada ponto de base. Prontinho. Trabalhei aqui ó. Ponto baixo pra cada ponto de base. A gente ficou dessa forma. Chegando aqui no cantinho. Fiz aqui meu último pontinho baixo. Aqui no canto eu venho aqui ó. Em cima desse ponto alto que tem pra cá. Bem no pezinho dele aqui. Puxo aqui uma laçada. Não vou fechar. Venho nesse ponto alto aqui. Puxo mais uma laçada. E aí eu fecho os dois de uma vez. Ficando dessa forma aqui ó. Aí eu vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço. Ó. Que aí a gente fica dessa forma aqui. E agora a gente pode continuar. Vou fazer dois pontos baixos pra cada ponto que eu tenho. Um. Dois. Venho no próximo. Faço um. Dois. Venho no próximo ponto. Faço um. Dois. E assim eu vou trabalhar aqui ó. Dois pontos pra cada ponto de base. Chegando aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho. Você faz da mesma forma que a gente fez aqui. Você faz aqui também. Trabalha um ponto baixo pra cada ponto de base. Até aqui no cantinho. Como a gente fez desse lado aqui. E aqui também a gente coloca dois pontos pra cada ponto de base. Da forma que a gente fez aqui. A gente faz aqui também. Certo? Quando chegar aqui no final. Eu retorno pra gente dar continuidade. Olha. Finalizando aqui. Trabalhei ponto baixo em cima de cada ponto. Cheguei aqui. Fiz dois pontos baixos pra cada ponto de base. A gente ficou dessa forma. Chegando aqui no final. Nesse último ponto aqui. Eu faço aqui ó. Meu último. Fiz um aqui dentro do ponto. E o último eu faço aqui. Em cima do ponto. Em cima. Nessa correntinha. Faço o meu último ponto baixo. Dessa forma. Dou uma corrente. E aqui eu já posso cortar esse fio. E fazer aqui o nosso arremate. Pra fazer aqui o meu arremate. Todas as pontinhas que tiver aí no seu tapete. Eu gosto de fazer sempre com a agulha de tapeceiro. Fica mais fácil pra gente esconder. Então eu venho aqui. E vou esconder aqui por trás desses pontos aqui atrás. Trago essa pontinha aqui pra trás. E aqui por trás desses pontos baixo mesmo. Eu vou escondendo essa pontinha. Até eu ver que já dá pra fazer aqui um nozinho. Trouxe aqui pra trás. Dessa forma. Agora eu coloco três perninhas pra cada lado. Esse fio aqui é número seis. Então eu coloco três perninhas pra cada lado. Passo uma delas aqui ó. No outro ponto. E aqui eu dou três nozinho. Dessa forma eu vou fazer com todas as pontinhas que eu tenho aqui. No meu tapete certo? O segundo bem apertadinho. Dou mais um bem apertado. E aí eu já posso cortar aqui essa pontinha. E aí já a gente já fez aqui o nosso arremate. Agora minha gente. Se vocês não quiserem fazer a aplicação. Deixar dessa forma mesmo. Fica também muito bonito. Eu vou fazer aqui a minha aplicação. Minha aplicação de flor aqui do lado. Eu colo sempre com cola quente as minhas flores. E aí eu trago aqui pra mostrar pra vocês o resultado com a aplicação de flor. Certo? Minha gente. Fiz aqui a minha aplicação de flor. A gente ficou dessa forma aqui o nosso tapete pé do vaso. Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem também. Então é isso. Que vocês reproduzam muito. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. E aí Obrigado.